Eu sou cansada, eu não tô tão cansada já Tentei fazer de tudo, só recebo o nome de emocionada Você prefere ficar uma noite na balada Do que responder emocionada da sua namorada Parece que o meu e Julieta não valem mais nada Foi igual um golpe que eu recebi de bala de prata Eu nunca esperaria essas palavras Da pessoa que eu tanto amava Eu tô tão cansada Debaixo da terra eu seria mais amada Eu receberia flores pelo menos a cada mês enterrada Parece que demonstrar amor agora é uma traição Vindo de uma pessoa tão emocionada Eu tô tão cansada, despedaçada Eu enviei tantas flores pra você Mas você nunca teve um tempo pra me responder Passei horas mexendo no carregador Apenas pra te ver Sou assim, sou melhor assim Nunca vou mudar por casar de uma faça que nunca iria rolar Sou assim, sou eu mesmo emocionada Sou o meu e Julieta Aquela tal garota que morreu tentando ser amada Eu mudaria por ti, passaria a noite em um boteco Copo sujo, beberia veneno até só da calça Eu morreria por dentro, mas continuava te aplaudindo E te colocando no meio do centro Se você me quiseres, eu faria de tudo Derrubaria o mundo, apenas te ver Juntaria as fronteiras, nada iria impedir que eu te ver Sou assim, emocionada, tão cachorra mal amada Eu só queria ter pelo menos cinco segundos do lado de você